A mais recente maravilha tecnológica da CloudMines Technologies, o robô Cloud Ginger, promete revolucionar o conceito de assistência doméstica. Este Android multifuncional não só prepara um café com maestria e mantém a casa impecável, mas também exibe um talento artístico surpreendente, encenando a tradicional ópera de Pequim com performances musicais e coreografias. Em um vídeo divulgado pela empresa, o Cloud Ginger demonstra sua capacidade de preparar café de forma autônoma, um feito notável considerando que, ao contrário do cérebro humano, os robôs dependem de computadores extremamente pesados, mesmo com os chips mais avançados. O Cloud Ginger, por sua vez, utiliza a conectividade móvel para acessar a nuvem, onde não só aprimora suas habilidades domésticas, mas também interpreta e executa comandos complexos em diversos idiomas. Esse avanço tem deixado muitos admirados, reforçando a ideia de que os robôs estão cada vez mais inteligentes e capazes, ultrapassando as fronteiras da funcionalidade utilitária para adentrar no reino da criatividade e do entretenimento. No mais recente feito da engenharia automotiva, a Xpeng, uma inovadora empresa chinesa, apresentou ao mundo seu carro voador X3, um híbrido entre automóvel e aeronave. Equipado com a tradicional configuração de quatro rodas para a condução terrestre, o X3 se transforma para o voo com um conjunto de hastes e parafusos estrategicamente acoplados ao teto, permitindo decolagens e pousos verticais. O robusto X3, com quase duas toneladas, demonstrou sua versatilidade e confiabilidade em um teste recente, onde transitou da garagem para o céu, realizando um voo curto antes de retornar ao solo com segurança. O teste visava avaliar a estabilidade do veículo em situações de falha de motor. Segundo o Xpeng, a pilotagem do X3 é surpreendentemente simples, exigindo apenas o uso do volante e da caixa de câmbio, e promete uma autonomia comparável aos veículos elétricos convencionais, marcando um passo significativo rumo ao futuro da mobilidade urbana. A startup polonesa Trigo está inovando com um projeto bastante intrigante, um veículo elétrico transformer de dois lugares e quatro rodas, capaz de ajustar a largura de suas rodas dianteiras enquanto em movimento. No modo motocicleta, quando está dobrado, a largura da trilha das rodas dianteiras é de apenas 83 centímetros. Ao alternar para o modo carro, esse indicador se expande para 1,47 metros, garantindo uma excelente estabilidade ao veículo elétrico. O principal objetivo por trás deste transformer é facilitar a manobrabilidade em congestionamentos e estacionamentos, e parece que alcançaram esse objetivo com sucesso. Em termos de especificações técnicas, o carro elétrico pode atingir uma velocidade máxima de até 90 km por hora. Sua autonomia é de aproximadamente 100 km, e a presença de uma bateria substituível visa minimizar o tempo de recarga. Em um movimento sem precedentes, o Ministério da Defesa do Reino Unido liberou imagens antes confidenciais dos testes do protótipo de arma a laser Dragonfire. Realizados na Escócia, em janeiro, os vídeos revelam o design inovador e a eficácia do sistema em localizar e atingir alvos. A tecnologia Dragonfire, que está sendo aperfeiçoada desde 2017, promete uma segunda geração de armas a laser capazes de interceptar drones em alta velocidade tanto em terra quanto no mar. A precisão do sistema é tão avançada que pode acertar uma moeda a 1 km de distância, com um custo por disparo de cerca de 13 dólares. Divulgado pelo Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa, o vídeo atesta a eficiência do Dragonfire, embora o protótipo não esteja programado para ser incorporado às Forças Armadas Britânicas. Trata-se de um protótipo experimental, que servirá como base para o desenvolvimento da próxima geração de armas a laser. Sua implementação é esperada nos próximos cinco anos. A Xiaomi oficialmente apresentou seu primeiro veículo elétrico, o Xiaomi SU7, prometendo uma experiência de condução revolucionária. Com uma autonomia que desafia as expectativas, o modelo básico do SU7 promete percorrer até 668 km, enquanto a versão premium eleva a fasquia para 800 km. A empresa já havia sinalizado que a produção em massa do SU7 teria início no primeiro semestre de 2024. E agora, com o anúncio oficial, confirma-se que o veículo estará disponível em duas variantes, o SU7 e o mais robusto SU7 Max. O SU7 não só entra na corrida com gigantes como o Porsche Tecon e o Tesla Model S, mas também marca a ambição da Xiaomi de se posicionar entre os cinco maiores fabricantes de automóveis do mundo nas próximas duas décadas. O lançamento do SU7 está previsto para 2024 e, embora o preço ainda não tenha sido divulgado, o mercado aguarda com expectativa este novo competidor no cenário dos veículos elétricos. Em um avanço que está desafiando as fronteiras entre realidade e ficção, a OpenAI lançou a Sora, uma rede neural com a extraordinária capacidade de criar videoclipes realistas de até um minuto em Full HD, a partir de simples descrições textuais. Uma pesquisa da HarrySex revelou um dado surpreendente. A maioria dos americanos não consegue mais discernir se um vídeo foi produzido por uma IA ou capturado por câmeras tradicionais. Durante o estudo, os participantes visualizaram oito clipes, dos quais cinco eram obras da Sora e três, produtos de filmagem convencional. Em cinco casos, a maioria dos entrevistados cometeu erros ao determinar se o vídeo foi criado por um humano ou inteligência artificial. Este fenômeno está provocando um debate acalorado sobre as implicações éticas e legais dessa tecnologia, principalmente no que tange ao entretenimento e ao cinema, onde a distinção entre autenticidade e criação artificial é vital. A discussão se estende ao âmbito legislativo, com propostas para que conteúdos gerados por IA sejam claramente marcados, mitigando riscos de desinformação. Além disso, cresce a preocupação com o potencial uso mal-intencionado desses algoritmos em vídeos falsificados de figuras públicas, um risco que poderia desencadear consequências de grande escala e imprevisíveis. A DroneGods, uma inovadora empresa holandesa, em uma parceria de alta velocidade com a equipe de Fórmula 1 da Red Bull, desenvolveu o drone mais veloz do globo, projetado para acompanhar o frenesi das corridas automobilísticas. Este drone personalizado é uma verdadeira façanha da engenharia, capaz de atingir a marca de 350 km por hora e acelerar de 100 a 300 km por hora em apenas 2 segundos. Com habilidade para navegar ao lado dos bólidos de corrida, o drone manobra com destreza por curvas acentuadas e responde prontamente a acelerações e desacelerações. O processo de desenvolvimento deste quadricóptero de ponta, desde a concepção até a prototipagem e a produção final, consumiu aproximadamente um ano. Cada componente, desde o chassi até a estrutura, foi meticulosamente fabricado em fibra de carbono, utilizando tanto maquinário especializado quanto impressão 3D. Embora a eletrônica e os motores fossem inicialmente padrão, receberam uma série de aprimoramentos técnicos para atender às exigências dos engenheiros da Red Bull, tanto em termos de performance quanto de controle. Este drone ultra leve, pesando menos de 1 kg, é um colosso em termos de desempenho, capaz de suportar forças de 6G e manter uma aceleração média entre 2 a 3G. A importância do peso foi enfatizada durante o desenvolvimento, resultando em uma redução de 10% em comparação com os protótipos iniciais. Os testes foram um sucesso, com o drone completando uma pista de 5,8 km sem superaquecer, mesmo sob as configurações máximas de eletrônicos, motores e baterias. Em uma demonstração de sua capacidade, o drone não só acompanhou, mas em alguns momentos superou o carro de Fórmula 1 da Red Bull, o RB20, exigindo do operador reflexos e reações tão ágeis quanto os de um piloto de corrida, talvez até mais rápidos. A empresa belga John Cockerell lançou um veículo terrestre de alta velocidade de última geração, conhecido como Cockerell E-Chicks, que está gerando grande interesse como um interceptador terrestre furtivo. O motivo é claro. Este veículo de tração nas quatro rodas foi equipado com um versátil módulo de combate capaz de transportar canhões automáticos de calibre 25 e 30 mm, além de mísseis anti-tanque e metralhadoras. O design modular do veículo permite uma rápida adaptação do equipamento e armamento conforme necessário. Sua blindagem oferece proteção contra uma variedade de ameaças, incluindo balas perfurantes, fragmentos e explosões de minas anti-tanque. Além disso, o Cockerell E-Chicks pode ser alimentado por um motor de combustão interna ou por um sistema híbrido. Quando operando em modo totalmente elétrico, sua autonomia é de até 30 km, proporcionando uma vantagem tática ao reduzir suas assinaturas térmica e acústica. Este veículo representa uma avançada ferramenta para missões militares e de segurança. Esperamos que você tenha descoberto algo novo e interessante neste vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal para ficar atualizado sobre nossos próximos vídeos e conferir os episódios anteriores.